Essa é mais uma das manjadas de histórias de amor que só aconteceu comigo, com você e com todo mundo A história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara Perdi meu amor Paraíso Tudo que eu tenho Paraíso Você é sob o sol Ou debaixo de chuva Ou debaixo de chuva Minha alma geme Por você Geme, geme Por você Por você Geme, geme Por você Ah Não duro de noite Sozinho na cama Por você Por você Por você Onde estás que não responde Por você 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 Por 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 você Por você Quero ver Quero ver Por você 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 Por você